Minha filha de 39 anos sempre quis ser mãe e agora teve uma gravidez anebrionária. Está arrasada, se achando inútil. Elahá, pode falar algo? É uma frustração muito grande. Uma gravidez anebrionária é aquela no qual não forma o embrião. É o chamado ovo cego. Houve a fecundação, mas não se desenvolveu. Ela faz o exame do beta-HCG e dá positivo. Mas quando vai no médico para fazer um ultrassom, percebe que não é uma criança. O que tem ali, na verdade, é uma massa. É a chamada mola idatiforme. E aí tem que retirar. E é uma frustração muito grande, porque 39 anos, a chance da gestação... E aí? Se houve a curetagem, é provável que ela fique ainda por um tempo com a parede do útero arranhada. Isso pode dificultar para uma gravidez em pouco tempo. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque quem sabe ela não engravida novamente. Já mostrou que o aparelho dela funciona, porque ela conseguiu ovular, conseguiu fecundar e conseguiu nidar. Se não houve uma conexão de um espírito para o ovo fecundado, porque certamente existe uma razão para que a maternidade não seja assim tão fácil para ela. Existem as alternativas de adoção, existe a alternativa de você fazer uma ovulação in vitro, que é a ovulação assistida, a fecundação assistida, em que ela pode fazer hoje muitos lugares do SUS oferecem essa possibilidade de fecundação desse gênero. Então existe a possibilidade, de repente, dela ser mãe um pouquinho mais para frente, ou talvez através da adoção ou de uma fertilização in vitro. Vamos aguardar, porque é muito significativo isso, né? Você tem 39 anos não engravida, e quando engravida, o espírito não se vinculou. Parece, assim, um indicativo de que, nesta circunstância, a maternidade pode não estar como sendo o planejamento principal. Mas as coisas mudam, tá? De repente, a gente acaba engravidando. Então, vamos lá. Obrigado.